Depressão é uma doença muito divulgada hoje em dia. A gente fala muito sobre ela. Mas o que é depressão? Ela é a tristeza? Ela é uma doença? Depressão é uma tristeza, ou então uma irritação, ou uma falta de prazer e bem-estar na vida que extrapolou o que a gente considera normal. Todo mundo já sentiu alguma dessas sensações na vida. Elas fazem parte das nossas experiências. Mas quando a sensação domina a nossa mente por um período de tempo mais longo, de pelo menos duas semanas, e junto com isso nós sentimos mudanças no nosso corpo, como mudança de apetite, a gente come a mais ou a menos do que o nosso habitual. Mudança do sono, também. A gente dorme a mais ou a menos do que a nossa rotina. A gente não consegue se concentrar na tarefa que está fazendo. Aí, então, isso começa a ter consequências muito negativas na vida. A gente não consegue mais fazer o que a gente fazia antes, ou então faz tudo com muito esforço. Aí a gente vai precisar de uma ajuda para melhorar daquela situação. Porque o nosso corpo e a nossa mente já não estão somente com uma variação do que seria uma experiência normal. Ele está com depressão. Agora, por que as pessoas ficam deprimidas? Existem vários motivos para isso. E a gente pode dividir esses motivos em biológicos, psicológicos ou sociais. Há pessoas que nasceram em famílias nas quais há muitos parentes deprimidos, ou seja, existe uma predisposição genética na família, biológica. Há outras que têm baixa autoestima e são muito pessimistas, de modo que isso afeta muito a vida e a escolha delas. E isso as deixa doentes. Este é um fator psicológico. E outras ainda, que diante de uma perda de emprego, por exemplo, podem ficar deprimidas. E esse é um fator do entorno, um fator social. O que fazer quando suspeitamos que estamos com depressão? A primeira coisa a fazer é pedir ajuda. Ajuda dos que estão próximos. Ajuda de um profissional de saúde. A depressão precisa de um esforço em equipe. Ela geralmente não passa mais sozinha. O médico, nesses casos, faz o diagnóstico, ou seja, ele constata que há mesmo a depressão e vai combinar com o paciente qual tratamento será útil para ele. Esse tratamento vai envolver várias medidas. Alimentação saudável, atividade física, aprendizado de técnicas de relaxamento, psicoterapia pode ser uma opção e, por vezes, também a medicação. A medicação fornece um amparo, uma força para o paciente conseguir se recuperar e voltar a pensar e agir com mais clareza, buscando o que faz bem para ele. Além disso, ele para esse círculo de mal-estar físico, esse processo que afeta a mente e o corpo da pessoa e, com isso, permite que o processo de saúde possa novamente ter espaço para acontecer. Obrigado. Obrigado.